Olá, eu sou a Joyce Paes, editora do Cinemascope, e hoje eu tô aqui pra dar 10 razões pra vocês conhecerem o trabalho da Céline Sciamma. Antes de mais nada, eu queria deixar bem claro que eu não falo francês, então, por favor, não reparem na pronúncia de algumas palavrinhas. Céline Sciamma é uma diretora francesa que estudou cinema numa conceituada escola em Paris, chamada La Femise. Apostando no estilo minimalista, ela conta histórias que permeiam a fluidez de gênero e a identidade sexual das garotas durante o período da infância e da adolescência. Como ela é uma das minhas diretoras favoritas, e eu acredito que nem todo mundo conheça o seu trabalho, até por se tratar de um cinema mais autoral, independente, alternativo e tudo mais, eu resolvi trazer aqui boas razões pra mergulhar de cabeça em sua curta, mas expressiva filmografia. Vamos lá? Número 1. Ela é conhecida por lançar não-atores em seus filmes. Repletos de silêncios cortantes, suas obras têm uma elaborada mise-en-scène e Tomboy, o seu filme de maior repercussão, é um exemplo do domínio absurdo que ela tem pra lidar com um elenco formado principalmente por crianças. Segundo, Sciamma é bastante engajada na causa LGBT. Seu primeiro curta, chamado Pauline, feito em 2009, foi realizado como parte de uma campanha anti-homofobia promovida pelo governo francês. Terceira razão, profundidade. Ela tem uma habilidade impressionante pra abordar temas complexos e polêmicos, como sexualidade, identidade de gênero, conturbadas relações familiares e, o principal, ela faz isso sem julgamentos. Quarta razão, ela é uma figurinha carimbada dos festivais de cinema mais importantes do mundo. Seu primeiro filme, Lírios d'água, foi exibido na sessão Um Certo Olhar, do Festival de Cannes, além de ter levado três indicações ao Cesar Awards. O filme retrata a descoberta da sexualidade e a montanha russa de sentimentos de três jovens de 15 anos. Elas estão vivendo mudanças e experimentando novos sabores nessa fase de desejos à flor da pele. Sciamma, inclusive, assumiu uns anos atrás um relacionamento amoroso com a atriz Adele Hanel, que teve também em Lírios d'água. Quinta razão, multitalentos. Para Sciamma, moda e estilo são parte fundamental da caracterização de um personagem. Por isso que, mesmo não acreditada, ela trabalha como figurinista em todos os seus filmes. Seis, trilhas sonoras incríveis. Sciamma costuma sempre trabalhar com o Parauan, que é o nome artístico do diretor e produtor de música eletrônica Jean-Baptiste Delobier. Inclusive, falando de trilha sonora, eu não posso deixar de comentar uma cena incrível em que as protagonistas do filme Garotas cantam e dançam a música Diamonds, da Rihanna. Em entrevista, Sciamma afirmou que Garotas seria o último filme a abordar essa fase da vida, ou seja, a infância e a adolescência. E ela o considerou, juntamente com Tomboy e Lírios d'água, como parte integrante de uma trilogia. 8. Cenas marcantes. Todos os seus filmes têm pelo menos uma cena visualmente marcante que é impossível passar batido. Floriane, a garota em destaque dançando no meio do quadro banhada pela cor azul, é o objeto de desejo de Marie, uma idealização, por isso algo inalcançável. A cena representa um momento de resolução, uma espécie de fechamento para a trama principal e suas subtramas. A piscina surge como uma forte simbologia por ser onipresente na história, que tem como pano de fundo uma equipe de nado sincronizado. A piscina surge como uma espécie de fechamento. A piscina surge como uma espécie de fechamento. Laura, garota que se identifica com um gênero masculino e se apresenta como Mikael, observa as crianças jogando futebol e pede para participar da atividade, que no filme só é praticada pelos meninos. Habilidoso, ele vai se soltando aos poucos e se sente à vontade para tirar a camisa, num simulacro das atitudes dos outros meninos da vizinhança. Existe uma tensão colocada, já que ele não quer e não pode ser descoberto. A cena-chave é recheada de significados, já que discute as representações de gênero, construção de pessoas sociais e as dinâmicas de grupo na infância. Aqui a câmera desliza horizontalmente de forma a observar o grupo. Com uma música não diegética, sem nenhum som em cena, não se ouve as conversas entre as meninas. O foco aqui são o gestual, o vestuário e a interação entre elas. Quando corta para o plano aberto, vemos que o cenário onde elas estão é o arco da defesa em Paris. Se estabelece então uma contraposição entre o moderno, representado pelo monumento, e o bando, que representa uma França imigrante, desprivilegiada e excluída socialmente. De forma espontânea e leve, a câmera dá conta então de registrar na sequência os passos de dança coreografada e com influência africana, um momento de felicidade genuína entre aquelas amigas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí 9. É sempre bom conhecer a diferença de cinematografia. Ainda mais quando se trata de mulheres diretoras, que infelizmente não tem a divulgação que merecem de seus trabalhos e o alcance de seus filmes geralmente ficam restritos a festivais ou a um público mais cinéfilo. 10ª e Última Razão Futuro Promissor Céline Siema, além de diretora, já contribuiu como roteirista para diversos filmes. Ela é o expoente no cinema contemporâneo francês e eu mal posso esperar para saber o que vai sair de dentro daquela cabeça. Estamos todos ansiosos por aqui. Bom, esse foi mais um vídeo 10 razões e para você que já conhecia o trabalho da diretora e achou que faltou alguma razão, comenta aqui para a gente. E para os que ainda não conheciam o trabalho da Celina Siema e se interessaram, se sentiram estimulados, boa sessão. Até mais!